Você não tem medo de ninguém? Eu quero ver a hora que o seu Libório falar com você a respeito dos ratos. Esse negócio de rato não é nada comigo não. Eles tão falando porque eu passei lá com o saco na mão. Daqui a pouco vão dizer que o Coronel Afonso soltou ratos no terreiro do Libório. Ah, e outra coisa também, eu já vi falar que bicho tem espritos. Quem sabe lá se o Libório, em vez de pegar espritos de gente, pegou de rato. Agora aqui tão pegando tudo em qualquer lugar, aí eu já tô sentindo um negócio aqui também. O negócio não dá pouco, meu lado. Raimundo, você tá sabendo dessa história dos ratos? Esse negócio de rato é comigo mesmo. Eu ia carregando um saco de rato pro doutor Celestino e passei lá no terreiro do Libório pra dar uma espiada. E daí? E daí? Daí quando eu vi aquela mulherada correndo, aquela ratalhada por meio do terreiro, é que eu reparei que o buraco do rato, o saco do rato tá furado e escapou a ratalhada por ali. E eu tratei de dar no pé, né? E o doutor Celestino? Ih, nem quis ver a cara dele. Coitado, ele ia fazer uma experiência com as ratas e ele ia dar pipilura pra rata não ratear mais. E agora, sei, acho que vai continuar rateando. Então foi ele o culpado. Eu não fui o culpado de nada, não, porque se não tivesse buraco no saco do rato que tá borrado, o rato não sairia. Pra mim o Libório vai ganhar a eleição. Eu também acho, viu? Olha, pessoal, eu só digo uma coisa, eleição não se ganha em terreiro. É, o pai tá certo, mas aqui se confunde política com religião. Qualquer dia o Libório vai lotear o céu e vender tudo pra esses trouxas. E eles vão comprar porque eles morrem de medo do Libório. E você não tem medo? Eu não. Depois que eu rezei a oração do Sete Poder e bebi xixi de viúva sete dias em jejum, ah, eu fiquei com o corpo fechado. Hoje eu não tenho medo de mais ninguém. Você não tem medo de ninguém? Eu quero ver a hora que o senhor Libório falar com você a respeito dos ratos. Esse negócio de rato não é nada comigo, não. Eles estão falando porque eu passei lá com o saco na mão. Daqui a pouco vão dizer que o coronel Afonso soltou ratos no terreiro do Libório. Ah, e outra coisa também, eu já vi falar que bicho tem esprito. Quem sabe lá, se o Libório, em vez de pegar esprito de gente, pegou de rato. Agora aqui estão pegando tudo, em qualquer lugar. Aí, aí, eu já tô sentindo um negócio aqui também. O negócio não tá bom, coloco. E aí, aí, eu já tô sentindo um negócio aqui também. Ô, Nhação, como é que vai, seu Pinto? Ah, não tá bom, não. Só quer estar deitado. O que é isso, seu Pinto? Precisa coragem. É, não é mais aquele seu Pinto que levantava às quatro horas da madrugada pra fazer café. De tanto rezar e pedir pra Deus, seu Pinto hoje levantou. Mas já tá querendo ir pra casa pra deitar outra vez. Só cuidado, seu Pinto, coragem. O doutor fala que gente de idade, quando deita, não levanta mais. E eu fico tão contente quando ele tá caminhando. Por que que a senhora não dá pão com medo da beia pra ele? Ah, já dei, já dei. Mas foi bom, meu. Comprei cinquenta cruzeiros de pão. Ele nem chegou a comer tudo, até endureceu. Ah, endurece mesmo. Então, e eu tive que pinchar tudo fora. Mas tem que comprar mesmo, compra de pão e vai dando todo dia pra ele. Ah, pronto. Vamos embora, já não aguento mais. Tá bom, tá bom. Então, em pé, seu Raimundo. Tá. Tchau, tchau, tchau. Esse lugar não é muito bom pro senhor, né, seu padre? Eu gosto de observar o comportamento das pessoas. Os tempos mudaram. Oh, e como mudou? O senhor sabe, seu padre, que antigamente as mulheres não mostravam a bunda assim, não. O corpo não me interessa. O que me interessa é a alma. Ah, eu não, seu padre. Desde que a minha mulher morreu, eu não quero saber de espírito, não. O corpo distrai mais a gente. Eu acho que não é pecado, não, seu padre. Porque o Adão com a erva não andava pelado. Isto antes do pecado. Ah, mas que pecado? Deus mesmo falou, cresça e multiplique. Bem, falou. Então, e como é que vai multiplicar vestido? Bem, você está de pleno acordo com a moda? Não, não, não bate nesse embruz, não. Não estou de acordo com nada. Dá coisa, mas que é bonito. Tu vem aí, sei lá, eu gosto, né? Eu gosto, olha aí, que beleza. Olha aí aquela gorda lá. Aquela, se não der 20 litros, eu chuto o barco. E ainda mordo o rabo da vaca. Oi, seu padre, eu estou muito triste. O que foi que aconteceu? O seu pinto ficou doente outra vez? É, recaiu e está desesperado. Ah, precisa tomar cuidado em ação, por quê? A terceira recaída, né, seu padre? É perigoso, pode não levantar mais. Mas não chore, minha filha, não chore. Eu vou lá para reanimá-lo. Olha lá, seu Raimundo. Veja bem que não é nenhum mocinho para estar paqueando por aqui vendo essas mulheres peladas. E a senhora é em ação. Vai cuidar do seu pinto e deixe o marido das outras em paz. De onde vinha esta voz? É a praga da minha mulher. É, morreu faz tanto tempo e é onde eu estou, o espírito dela está falando em cima de mim. Irmã, volte para o seu lugar. Seu lugar não é aqui. Prometemos rezar para você em muitas missas. Mas volte. Seu lugar não é aqui. Não é aqui? Por que o senhor não se envergonha de me falar assim? Aqui não é seu lugar. Onde já se via um padre sentado à beira da piscina se divertindo com as mulheres peladas. Padre, é pecado. E suma daqui já para a igreja. É de manhã Vou trabalhar Diz o mais um padrerado. . Tumaiu